Música Governo decide calendário para a eleição e a sucursa nulo, o NB se deu o que realiza a eleição. E a reunião do Conselho de Ministros, quarta ano, o governo aprova o projeto, o decreto, o governo, o NB apresenta o Rússi, ministro de administração estatal, Tomás do Rosário Cabral, onde estabelece data para a realização na Assembleia Aldeia, no Conselho Sucu e a Ámbito Procedimento e Eleição Líder Comunitário Sirã. Tamba Neto e o calendário, o NB aprova o NB, processo, constituição, mesa e eleitoral, suco, no candidatura para a eleição, o Cefi Sucu, se relou e a lorão, roa nulo ressinito, o fulano abril, tina rirão rua, roa nulo ressinat. No Né apuramento, o resultado se termina, e a lorão roa nulo ressinual, o fulano abril, tina rirão rua, roa nulo ressinat. Não é enger a lei a candidato, se fisco, no B retém voto válido, maioria absoluta. Votação da rua, que se realiza, e a lorão san lua ressintholu, fulano maio, tina rirão rua, roa nulo ressinat. Antes de suco atosat, at nulo recém rua, mas realizou uma eleição e a loron tolo nulo, fulano outubro, tinan rihon rua, rua nulo recém tolo Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen